Música O quarteto Elieri foi a atração de uma das séries de concertos do Sesc Partituras que ocorreu na noite do último dia 19 na UFPB Música O objetivo do projeto é preservar e difundir o patrimônio musical brasileiro Tudo que é executado aqui vai para o site para que o Brasil inteiro tenha acesso a essas partituras e possam ter conhecimento e enaltecer a figura de todos os compositores a nível nacional O quarteto de cordas traz o nome do professor Elieri Moura, do departamento de música da UFPB Com um repertório formado por composições de membros da universidade o grupo levou harmonias contemporâneas para a plateia O quarteto surgiu no ano de 2015 com um convite que a gente teve para participar da Semana Internacional de Música de Câmara do Rio de Janeiro Então fizemos o quarteto e aí na busca do nome a gente viu que o professor Elieri foi um professor que tivemos em comum os quatro do grupo e foi um professor muito importante nas nossas vidas e é uma pessoa que está realmente ativa na música hoje em dia Passar por uma graduação em música é importante para quem deseja seguir na profissão A Universidade Federal da Paraíba possui uma estrutura completa para receber estudantes da área e continua investindo e incentivando os futuros profissionais Se você quer ser realmente um músico profissional, um bom músico, você tem que ter formação Claro que há exceções dos músicos autodidatas, etc. Mas no mundo de hoje, com o montante de conhecimento que o músico precisa ter para exercer que é uma atividade multifacetada em vários ângulos, várias direções A universidade, a formação é fundamental A UFP foi muito importante na minha formação na questão de amadurecimento de tudo O curso de música em específico é um dos poucos cursos Eu acho que a pessoa já tem que entrar sabendo mais ou menos como é a coisa Você não entra assim do nada, sem saber de nada Mas a UFP foi muito importante para a questão de amadurecimento e de profissionalização mesmo Música Música Música